Ela senta por cima gostoso, na sequência do Senti Trepa Ela acerta por cima gostoso Na sequência do senti trepa Trepa santo, trepa santo, trepa santo, trepa santo. Eu te pego de frente, diga, pega de lado, toma sequência, toma sequência de vapo. Tchau, tchau, tchau Ela sabe o que hoje tem e fala o que vai brotar Vem pro baile de favela na intenção de transar Veio aqui pro Serrão na intenção de transar Só que o mais impressionante é que ela vem de lá andando Vem bucetiano, vem bucetiano Cê tá na piraca do bandido do comando Vem bucetiano, vem bucetiano Cê tá na piraca do bandido do comando Vem bucetiano, vem bucetiano Cê tá na piraca do bandido do comando Vem bucetiano, vem bucetiano Cê tá na piraca do bandido do comando Você está escutando o sol do capixaba É, no corredor, é, só lança aberto Vem bucetiano, vem bucetiano Vem bucetiano, vem bucetiano Vem bucetiano, vem bucetiano Vem bucetiano, vem bucetiano No fome ela escuta o sofá Porque o mole gama pra botar serra Uma tardinha o baile se vai rolar E ela vai brotar com as amigas dela Empinadinha, empinadinha Tá de mais amor do que criacinha Cara de santa, mente de bandida Mas só na idade ela é um novinho Olha como ela vem, toda toda ela vem Essa novinha tá demais Vai bucetiano, vem bucetiano 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 Vai bucetiano, vem bucetiano, vem bucetiano No meio sobe ninguém estranho é dito E tu meio loよ roupas apa-nigo Vai 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 namogeボalition Vai vem namoge nogues Vai vem namoge guy VOP Só que deu a espada de cujo bem na minha casa e� caminar do país BROQIRA BASE DELA ONTE Veja como funcionou Botei forte, suquei firme E a novinha gostou Transa na segunda vez Mas pensando na primeira Trago muito acelerado Partindo para a terceira A novinha experiente Disse que queria mais Senta vai, vai, vai Senta vai Vamos partir para a quarta Pra tentar ir assim vai Senta vai, vai, vai Senta vai Vamos partir para a quarta Pra tentar ir assim vai Senta vai, vai, vai Senta vai Vamos partir para a quarta Pra tentar ir assim vai Senta vai, vai, vai Senta vai Vamos partir para a quarta Pra tentar ir assim vai Tuali, 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 Tuali Tuali, Tuali Tuali, Tuali, Tuali